Olá, confira quais são os destaques desta edição. Belém do Pará recebe congresso eucarístico nacional, conselho indigenista missionário denuncia perseguições aos povos indígenas, diocese de Jiparaná e inicia processo de canonização de padre Ezequiel Ramin. Direto aqui de Brasília, o programa da CNBB começa agora para todo o Brasil. O trabalho do Conselho Indigenista Missionário CIMI tem sido alvo de perseguições na Assembleia Legislativa do Mato Grosso do Sul e na Câmara dos Deputados. O repórter Luiz Lopes conversou com o presidente da entidade, Dom Roque Paloski, que repudiou os ataques às instituições e aos povos indígenas. Confira. O Conselho Indigenista Missionário CIMI tem a missão de animar e articular a pastoral da Igreja Católica junto aos povos indígenas. Desde 1972, atua ao lado dessas populações tradicionais na garantia de direitos e na denúncia de violações. Recentemente, o trabalho tem sido alvo de ações de parlamentares na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul e na Câmara dos Deputados. Nas duas casas, foram instaladas comissões parlamentares de inquérito que investigam o trabalho do organismo. Ao mesmo tempo, alguns deputados incitam o ódio e a violência contra os índios. O CIMI vem passando um processo de acusações, perseguições e difamação em consequência da opção que fez de ficar junto com os povos indígenas. O ataque mesmo que nós estamos sentindo no Brasil é contra os povos indígenas para se apoderar de suas terras e, consequentemente, desconstruir todo o arcabouço de direitos construído com a Constituição de 88. Esse é o grande dilema de um país extremamente preconceituoso e anti-indígena. E aqueles que se acham donos do Brasil, em nome do exercício de um mandato, vão para as regiões com conflitos, onde os povos originários são os mais quebrados, são os mais fragilizados, são os mais desrespeitados nos seus direitos e ainda incitam a violência. Isso nós queremos repudiar veementemente a atitude de muitos parlamentares que têm usado dos trabalhos da CPI para provocar incitações e, sobretudo, alimentar a corrente do ódio, do preconceito, da discriminação da história dos povos originários do Brasil. Diante das perseguições, os agentes do CIMI assumem a situação como uma promessa, um preço pela causa que apoiam. O CIMI, a igreja no Brasil, fez essa aliança de estar ao lado dos pobres, de estar ao lado dos povos indígenas, dos quilombolas, dos pequenos, e isso se paga um preço. Mas esse preço já está garantido no Evangelho. Jesus nos garantiu a cruz da perseguição, da difamação, da calúnia, da rejeição. E nós não temos vergonha. Eu, pessoalmente, os nossos missionários, missionários do CIMI, não temos vergonha de estarmos sendo acusados. Pelo contrário, é também consciência de que nós estamos no caminho que Jesus nos aponta. Com o depósito, é possível construir a cultura do encontro entre todos, por um mundo de paz. Eu, pessoalmente, o depósito, como a prática da dignidade humana, convertida em um veículo na fraternidade. A Diocese de Jiparaná abriu o processo de canonização do padre Ezequiel Ramin, morto em 1985 por defender indígenas e sem terras de Rondônia. Na matéria de Larissa Carvalho, acompanha a história desse missionário komboniano que lutava por justiça e paz. Padre Ezequiel Ramin, missionário komboniano, nasceu em Pádua, na Itália, e chegou ao Brasil em 1983, na Diocese de Gia e Paraná. Na região, encontrou uma acentuada situação de desigualdade social decorrente da ausência de reforma agrária e do uso da violência pelos grandes latifundiários. O padre colocou-se, então, ao lado dos indígenas e pequenos trabalhadores rurais na luta pelo direito à terra, ao trabalho e à vida digna. O padre Ezequiel Ramin chegou a nós, depois de padre, já um padre novo, ele teve umas andanças, esteve nos Estados Unidos, esteve em missão na África, esteve em missão, depois de sacerdote, esteve em vários lugares para aprender línguas e para também exercitar a sua missão, porque ele sempre era inquieto, então ele queria novas experiências, até que chegou a Cacoal, 34 anos atrás, e ele foi destinado lá na comunidade komboniana de Cacoal, na Paróquia Sagrada Família. Ali eram quatro sacerdotes e se distribuía naquela região toda, porque naquela época a paróquia de Cacoal abrangia uma grande extensão, até Mato Grosso, onde existiam problemas de terra, problemas de índios, então ele dava muito apoio aos índios. No dia 24 de julho de 1985, padre Ezequiel Ramin foi brutalmente assassinado, enquanto voltava de uma missão de paz na fazenda Catuva. Ele havia ido falar com colonos ameaçados de despejo para que não partissem para o conflito. Ao retornar para casa, o carro em que estava foi alvejado por tiros. Para que a igreja reconheça padre Ezequiel Ramin como mártir, em abril deste ano, iniciou-se o inquérito diocesano sobre a vida e o martírio do missionário. Esta foi a primeira ação formal com prévia autorização da Congregação para a Causa dos Santos. O povo sentiu o valor desse martírio, o valor dessa doação desse padre, jovem, 34, 35 anos. E o povo que está fazendo agora o testemunho do martírio dele, dia 1º de abril deste ano. Então, iniciamos o processo de martírio de padre Ezequiel. Então, nós iniciamos com as ruitivas, com contato com as pessoas. E está ocorrendo ainda agora, todo esse processo, até dia 28 de novembro, quando nós encerraremos esse processo inicial, a nível diocesano, e depois mandaremos a Roma para uma causa lá em Roma, que procederá depois para a causa de martírio, de beatificação de padre Ezequiel Ramin. De 15 a 21 de agosto, a Igreja no Brasil celebra o 17º Congresso Eucarístico Nacional em Belém do Pará. O evento marca o quarto centenário da evangelização na Amazônia. Acompanhe toda a programação no site que aparece aqui no vídeo. Encerramos o programa com belas imagens de Belém do Pará, sede do Congresso Eucarístico. Para você, o meu melhor abraço. Fiquem com Deus e muita luz! Fiquem com Deus e muita luz!